Hoje retomamos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito depois da revogação da última liminar que impedia o procedimento das atividades. Já fizemos nossa primeira reunião da semana, em que aprovamos dois requerimentos e definimos data para as três próximas oitivas. Já começamos na sexta-feira, a partir das 10 horas, com a oitiva do ex-secretário João Paulo e na segunda-feira, pela parte da manhã, do senhor Perseverando, ex-secretário executivo e à tarde, do ex-secretário de Saúde, senhor Rodrigo Tobires. A volta dos trabalhos é importante para continuarmos apurando os fatos e investigando o que acontece na gestão da saúde, não só atual como gestões anteriores, que resultaram no caos que presenciamos hoje no sistema de saúde do nosso Estado.